Vou tentar ser bem breve e clara. Vou falar sobre o requerimento onde eu solicito a contratação de mais psicólogos e assistentes sociais. Então, quero deixar claro que, hoje, nós tivemos esse avanço de termos os profissionais dentro das escolas, mas, infelizmente, eles ainda não são em número suficiente. Nós temos 74 unidades na rede e, hoje, nós temos 11 duplas, trabalham em duplas dentro das escolas. Então, muitas vezes, uma dupla chega a atender duas ou três escolas. Então, é possível, nós damos conta do recado, mas a gente imagina que, tendo mais profissionais, pelo menos mais cinco duplas, a gente consiga abrangir melhor o número de escolas que ainda não conseguem ter com eficiência esse profissional lá dentro. principalmente as escolas de educação infantil. Fui até questionada, mas por que não foi feito já isso? Por que a secretaria já não fez isso? Porque existe uma regrinha. O secretário de educação, a secretaria de educação, ela não tem esse poder de estar fazendo a contratação. A gente apresenta a demanda para a administração e apresenta também o impacto orçamentário. Para eu contratar, eu preciso ter o dinheiro, garantir que eu vou ter o dinheiro para pagar, não é só sair pedindo também. Então, à medida que a gente apresenta, detecta a demanda, a necessidade, faz as contas, apresenta que tem o dinheiro para pagar, a gente pode começar a negociação com a administração, então, para a criação dos cargos, que também não é uma coisa que é feita da noite para o dia. Como a vereadora Rose mencionou, a gente não vai nem conseguir fazer isso agora, porque estamos em um período onde não será possível. Mas a gente precisa começar esse estudo, uma vez apresentada a demanda, uma vez apresentada a possibilidade de orçamento. Começar a se pensar, então, na criação dessas vagas. Se temos profissionais na lista de espera do concurso, se precisa abrir concurso novo, o que a gente não pode é não falar sobre isso e deixar a coisa quieta, deixar a coisa parada. Então, estou fazendo essa solicitação para que a gente comece esse estudo, devido à importância. Essas equipes, a equipe psicossocial, como a gente chama, ela fortalece a relação da família com a escola, ela trata das vulnerabilidades. A gente fala toda semana aqui sobre a questão do bullying, cyberbullying, a violência. Seja física ou seja psicológica. A gente fala tanto sobre isso, e mesmo a defasagem de aprendizagem, por que as crianças não estão aprendendo, qual a motivação para que essas crianças tenham dificuldade dentro da escola. E, muitas vezes, é esse assistente social, é essa psicóloga que vai conseguir, através de uma abordagem apropriada, descobrir por que essa criança está apresentando alguns problemas. Então, fica aqui a minha solicitação, para que a administração possa, de fato, começar esse estudo para uma provável contratação. Agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma boa noite, uma semana abençoada, e já adiante, senhor presidente, que vou declinar da minha fala no grande. Obrigado. Obrigado.